Olá, Jamens Padawas! Bem-vindos a mais um vídeo do Pato Amarelo! E aqui estamos para o nosso TBT semanal com as principais manchetes do nosso mundo pop geek. E vamos começar, né, com Game of Thrones. Vamos, né? Vamos começar Game of Thrones, apesar, né, das decepções. Tivemos notícias essa semana de que os roteiristas de Game of Thrones farão a nova trilogia de Star Wars a partir de 2022. Já não bastava estragar Game of Thrones, eles agora querem estragar Star Wars. Por favor, Disney, não deixa. Não deixa, Disney, não deixa, porque não dá, não tem condições. Não, não, olha, pelo menos o George Lucas tem que estar junto, né, porque eles só conseguiram fazer direitinho em Game of Thrones com o George Martin ajudando. Ó, é o George Martin em Game of Thrones e o George Lucas em Star Wars. Chama o véio de volta. Se deixar na mão daqueles dois ali, ó, Star Wars vai... Falando em George Martin, falando no nosso Papai Noel de Westeros, que vai dizer, não parece Papai Noel? Mas ao invés de presentes, ele só traz morte e destruição. Ele desmentiu essa semana de que os livros seis e sete, né, o livro Ventos do Inverno e um Sonho de Primavera, já estariam prontos. O ator que fez Barristan Selmy falou numa entrevista que os livros já estão prontos, que ele só vai esperar a série terminar pra lançar um, dois meses depois. Será que é verdade a desmentira dele? Quem sabe. Mas é aquilo que eu falei num vídeo de terça, né, a manchete pra vender os livros dele vai ser Meu Final é Diferente da Série. Matrix ganhará reboot. Sim, aquele nosso filme, né, que foi uma trilogia que praticamente só o primeiro prestou. Eu gostei dos outros dois e eu gostei muito, eu gostava muito da série Animatrix. Que era tipo um universo expandido do filme, né. Mas aparentemente a Warner já sinalizou que quer um reboot. E as irmãs Wachowski, Wachowski, estariam envolvidas nesse reboot. Será que vai sair alguma coisa? Vamos ter que esperar pra ver. Há um abaixo assinado em Nova York para construírem uma estátua de Stan Lee na cidade. Nada mais justo. O cara, assim, ó, é o criador de um dos maiores universos de super-heróis que a gente conhece. Acho que poderia ter uma estátua lá no meio de Nova York. Nunca fui em Nova York, né, até se alguma agência de viagem quiser nos levar a Nova York. O pato em Nova York. Acho que seria legal, acho que pode ser até uma hashtag. Hashtag pato em Nova York. Imagina, altos vídeos pro canal. Foca, foca Henrique. Foca, Henrique. Foca era o Stan Lee. Mas aí, né, a gente poderia fazer a cobertura da estátua de Stan Lee. Malévola 2 ganhou o seu primeiro trailer. Malévola, dona do mal. O trailer estreou essa semana e mostra a continuação, um pouco da continuação do primeiro filme da Angelina Jolie como a Malévola. Eu gostei do primeiro filme, achei que, né, mostra bem a perspectiva daquela vilã que a gente tanto conhecia, mas agora sob o olhar dela. Vamos ver como é que vai ser o segundo filme. E pra encerrar o nosso TBT da semana, vamos encerrar com esse vídeo. O link pro vídeo tá aqui embaixo na descrição. É o Will Smith cantando a música clássica do Prince Ali. Cara, tá muito igual. Até o refrão das pessoas cantando na coisa, tá idêntico ao desenho. Sério, esse filme tá com as expectativas lá em cima. E eu espero que depois de assistir ele, elas não caiam que nem os irmãos Clegane. Sério, é muita nostalgia pra um filme só. E era isso, esse foi o nosso TBT da semana. Espero que tenham gostado das notícias que a gente trouxe, espero que estejam gostando dos vídeos. É claro, se gostou do vídeo, dá aquele joinha pra ajudar na divulgação dele, ajudar na divulgação do nosso canal. Se ainda não se inscreveu no nosso canal, clica no botão aqui embaixo, clica em inscrever-se, ativa o sininho. Compartilha esse vídeo com seus amigos pra eles saberem um pouco mais das notícias, das principais notícias dessa semana. O endereço das nossas páginas estão aqui embaixo, como sempre. E eu espero ver vocês nos próximos vídeos. Até a próxima!